Esse momento tá lindo demais Tem amizade, tem paz de verdade, tem muita união Tem comunidade, tem muita igualdade, nós somos irmãos Esse momento tá lindo demais Esse momento tá lindo demais Tem liberdade, tem fraternidade, tem graça e calor Tem comunhão no vinho e no pão, também tem amor Esse encontro tá lindo demais Esse encontro tá lindo demais Tem amizade, tem paz de verdade, tem muita união Tem comunidade, tem muita igualdade, nós somos irmãos Esse encontro tá lindo demais Esse encontro tá lindo demais Tem liberdade, tem fraternidade, tem graça e calor Tem comunhão no vinho e no pão, também tem amor Essa vida tá, tá linda demais Nosso sonho tá, tá lindo demais Nossa gente tá, tá linda demais A esperança tá, tá linda demais E a caminhada tá, tá linda demais Essa vida tá, tá linda demais Nosso sonho tá, tá lindo demais Nossa gente tá, tá linda demais Nossa gente tá, tá linda demais E esse encontro tá, tá lindo demais Esse momento tá, tá lindo demais A esperança tá... Assim, eu te pedo Acho que né